Com um gostinho de quero mais, meu coração assim ficou Nada traduz o que eu sinto, quando te vejo meu amor Ai, que demais, ai, que demais O seu perfume em mim ficou, pelo meu ar se exalou Jamais sairá do pensamento, a última vez que me beijou Ai, que demais, ai, que demais Te confundi com o anjo, pensei que eu estava perto do céu Seu beijo era muito doce, tinha o sabor puro de mel Te confundi com o anjo, pensei que eu estava perto do céu Sua boca é meu oceano, seu beijo é o meu mar de mel Com um gostinho de quero mais, meu coração assim ficou Nada traduz o que eu sinto, quando te vejo meu amor Ai, que demais, ai, que demais O seu perfume em mim ficou, pelo meu ar se exalou Jamais sairá do pensamento, a última vez que me beijou Ai, que demais, ai, que demais Te confundi com o anjo, pensei que eu estava perto do céu Seu beijo era muito doce, tinha o sabor puro de mel Te confundi com o anjo, pensei que eu estava perto do céu Sua boca é meu oceano, seu beijo é o meu mar de mel Te confundi com o anjo, pensei que eu estava perto do céu Seu beijo era muito doce, tinha o sabor puro de mel Te confundi com o anjo, pensei que eu estava perto do céu Sua boca é meu oceano, seu beijo é o meu mar de mel